Ele se congelou ao tentar lavar a louça nesse frio, mesmo criado na Sibéria, nem Yolko conseguiu tancar este crime. Você é uma decepção para todos nós seres gelados, Yolko de Cisne. Seis horas e meia depois. Ele não tancou lavar a louça nesse frio mesmo sendo criado na Sibéria. Mesmo estando nu, meu corpo se acostuma a qualquer clima porque eu sempre estou pelado. Eu vou aquecer ele com meu corpinho. Que porra é essa? Não há nada mais masculino do que aquecer seus amigos com sua masculinidade. Caralho, Jiryu. O Shun é muito brother, véi. Oh, Jiryu, Jiryu. Isto é muito lindo, Jiryu. Quando foi que eu vesti minhas roupas? Jiryu, 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 Jiryu.